Aos do sul, que caram de chuva, de chuva já sete, bararam de chuva. Aos do sul, que caram de chuva, de chuva já sete, bararam de chuva. Aos do sul, que caram de chuva. Aos do sul, que caram de chuva, de chuva, de chuva. Pécoca, que se liga sobe, anjo com ele salão Já a gente, a gente, a gente, a gente, a gente Pécoca, que se liga sobe, anjo com ele salão Ah, 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 oh, 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 oh Amém. 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 Amém.